Já no Rio, foi descoberto há tempo um plano para assassinar uma deputada federal do PSOL. Talíria Petrone está no primeiro mandato. Deputada federal pelo PSOL foi uma das mais votadas nas eleições de 2018. E ela está na mira da milícia há alguns anos, segundo a polícia. Edmilson Gomes Menezes, o macaquinho, é apontado como o miliciano que ordenou a morte da parlamentar. Ele já responde por três homicídios e está foragido. Policiais civis apreenderam um celular na cela de milicianos presos em Bangu, na zona oeste do Rio. O aparelho já está sendo periciado pelos investigadores e um inquérito foi aberto para apurar os motivos das ameaças. Os criminosos fazem parte do Escritório do Crime, um grupo de matadores de aluguel. Eles também são investigados pela morte da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes. O Disque Denúncia repassa com frequência ameaças contra parlamentares à polícia, mas classificou como muito grave o plano para matar a deputada federal, porque foi detectada uma cobrança pela morte de Talíria Petrone de dentro da cadeia. Por causa das ameaças, a segurança de Talíria Petrone foi reforçada, inclusive pela polícia legislativa da Câmara dos Deputados. A localização da deputada é mantida em sigilo e há necessidade de trocar de endereço com frequência.